Teus olhos Vivo na escuridão Teus olhos São joias finas de real valor Sem teu olhar O meu querido amor Não vive sossegado O meu pobre coração Teus olhos São dois farás Que tenho em minha vida São dois poemas Que me ofertaste Sem teu olhar Vivo na escuridão Teus olhos São joias finas de real valor Sem teu olhar O meu querido amor Não vive sossegado O meu pobre coração São dois riachos Onde vou matar a minha sede Neles afogo com tanto desejo Ardentes beijos do meu coração Francamente Sem teu olhar Minha felicidade Transformará numa cruel saudade Então irei viver A desiludar Teus olhos São dois farás Que tenho em minha vida São dois poemas Que me ofertaste Sem teu olhar Vivo na escuridão Teus olhos São joias finas de real valor Sem teu olhar O meu querido amor Não vive sossegado O meu pobre coração Teus olhos São dois farás Que tenho em minha vida São dois poemas Que me ofertaste Sem teu olhar Vivo na escuridão Teus olhos São joias finas de real valor Sem teu olhar O meu querido amor Não vive sossegado O meu pobre coração Amém 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 Legenda Adriana Zanotto